Antes de te mostrar na prática como eu estou fazendo esse cabelo, que é um cabelo cacheado, meio amaranhado, eu vou passar para você aqui algumas dicas que são fundamentais para você conseguir um bom resultado nesse tipo de cabelo. E a primeira dica muito importante é você já no esboço marcar aquelas mechas principais, por exemplo, essa mecha aqui que é uma mecha maior, esta mecha, essa mecha aqui acima também. Ok? Essas mechas principais a gente precisa já deixar definido no esboço. Só que você não precisa fazer também todos os fios ali no esboço, marcar tudo, porque isso acaba te confundindo e você vai acabar se perdendo. Agora, com base nessas mechas principais, aí sim você vai criando as outras, que são as mechas menores. Outra coisa também muito importante é você não pensar no cabelo como um todo. Como esse é um cabelo um pouquinho mais difícil, entre aspas, se você pensar no cabelo como um todo também, você vai sentir mais dificuldade. Então o que eu faço? Primeiro eu faço uma mecha, por exemplo, eu comecei fazendo essa mecha aqui da frente, depois eu passei para essa parte aqui do cabelo, essa segunda mecha, fiz essa parte, depois eu fui para essa parte aqui acima. Você dividindo o cabelo por etapas, isso facilita muito mais porque o seu foco não vai estar no cabelo como um todo, mas vai estar apenas naquela mecha específica. E após você finalizar ela, passar todos os detalhes para o seu desenho, você vai para a próxima mecha, assim você vai dando total atenção a cada uma delas. Beleza? Então eu vou mostrar para você agora na prática, uma parte desse desenho sendo feita. Então assista o vídeo até o final porque a técnica que eu vou te mostrar aqui com certeza vai te ajudar muito a desenhar esse tipo de cabelo e também outros tipos. Beleza? Vamos lá! Eu começo passando o boleador para fazer aqueles fios claros que eu vejo que tem na referência. Da forma que eu estou fazendo aqui, eu fiz toda a parte do cabelo que você está vendo aí que já foi feita. Todas elas eu comecei primeiro passando o boleador para marcar aqueles fios claros. Vou passando no sentido da mecha, observando onde tem os fios claros. Aqui também tem alguns fios claros, eu vou passando o boleador porque isso ajuda muito a preservar ali com o branco do papel aqueles fios. Então eu posso passar o grafite depois tranquilamente, que onde eu passei o boleador vai ficar claro. E após passar o boleador, eu volto aqui com a lapiseira e um grafite 4B. A lapiseira é a lapiseira 05. E vou escurecendo aquelas partes mais escuras. E onde é um pouco mais claro, eu passo a lapiseira um pouco mais de leve. Nessa parte aqui, onde a gente passou o boleador, eu vou passando a lapiseira tranquilamente em cima porque eu sei que onde eu passei o boleador formou ali aquele sulco, aquela profundidade no papel. E com isso, os fios brancos vão aparecer. Eu vou deixar a imagem de referência aqui na descrição do vídeo para você poder baixar e treinar aí também. Vou passando agora o pincel, um pincel bem firme e volto retocando com o lápis 8B, jogando mais um pouco de sombra, tentando escurecer um pouquinho mais. Agora com a caneta borracha, a Mono Zero 2.3, eu vou clareando aqueles fios onde eu passei o boleador. Você lembra que a gente usou o boleador primeiro, antes de passar o grafite, que formou aquele sulco. E agora a gente vai passando a caneta borracha dentro daquela profundidade que a gente fez com o boleador. E isso vai clareando ainda mais os fios. Aqui também nessa parte, antes de fazer o fundo, eu passei o boleador, por isso que você está vendo aí esse fio claro. Vou clareando outros fios aqui também. Lembrando que tudo isso é mostrado com muito mais detalhes lá no nosso curso, através de aulas completas, onde você aprende a desenhar praticamente todos os tipos de cabelos, cabelo liso, cabelo encaracolado, cabelo dread, cabelo crespo, masculino, feminino, enfim. Temos um módulo inteiro só com tipos de cabelos e barbas. Claro que não é só isso, o curso é completo e vai desde o nível iniciante até o nível avançado. E se você quiser conhecer mais detalhes sobre o curso, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Nessa parte, eu vou passando diretamente o lápis 8B, porque aqui não aparecem tantos fios. A gente já vê que é tipo um sombreamento mesmo. Então eu passo o lápis ali sem me preocupar tanto com fios. E vou passando o pincel para dar uma escurecida e tirar o aspecto rugoso do papel. Vou clareando mais alguns fios amaranhados que tem aqui nessa parte também, usando a caneta borracha. Tudo que eu estou mostrando aqui, eu fiz dessa mesma forma em todas as outras partes do cabelo, como eu já falei. Claro que mudam os formatos das mechas e tudo mais, mas eu usei essa mesma sequência de materiais. Nessa outra parte aqui também é uma mecha mais clara, eu já passei o boleador, por isso eu vou passando a lapiseira aqui em cima. Vou observando também, é claro, o sentido das mechas, vendo também onde é profundidade, onde é um tom mais claro. Passo o boleador em alguma parte também que eu vejo que tem fios claros e eu não passei ainda. E volto novamente aqui com o pincel. E dessa mesma forma, a gente continua fazendo em todo o cabelo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se gostou, deixe um like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, fui! E a gente se vê em um próximo vídeo.